Manga de tempos que eu passo Nunca consegui consenhar papel de verdade E triste para um menino viver todo o tempo Sem consenhar papel verdadeiro Mamã A mãe única que pude contar Quem tinha papel Que é papel filho de terra e de Sem vingar para ser mamã Min papá convocam vingar para ser vizinho Gente está apuntando-se contra mim Hermoso e filhos de vizinho Mamã contando Mamã Mamã explicando Mamã contando A mim filho de quem Manga filhos de vizinho Trás de si mamã Mamã A mãe única que pude contar Quem tinha papel Mamã Sabe mamã Se tem pão Não tem pão A mãe única que pude contar Amor Não tem pão Eu sou uma viola Calma A tarde A mãe A mãe A mãe É verdade Mamã A mãe A mãe Manga Mamá conta-me, mamá explica-me, mamá conta-me a mim filho de quem? Sá que te curi para veem que se vi cá que guidei em maneira que o vizinho está cuidando de mim Que se vi cá que problema mas a mim não continua a tema, miste e se vi quinhinho a papel Eu vi na ujo, explica-me, sou ma bo filho, mamá conta-me a mim filho de quem? Que se vi cá, papá Alguma coisa diferente está sentindo, amor de papá para filho é uma coisa grande A alma precisa de um abraço forte de um papá verdadeiro Mamá! Sá bem que a parça e mamá Bem papá como a com bem parça e vizinho Gente está apontando-se contra a minha irmã e filhos de vizinho Mamá conta-me, mamá Mamá explicando-me, mamá Mamá conta-me a mim filho de quem? Mamá conta-me, mamá Mamá conta-me, mamá Mamá explicando-me, mamá Mamá conta-me a mim filho de quem? Mamá conta-me a mim filho de quem? Filho merece a coisa se o papá é de verdade Mesmo que o papá é sério o que é sério Mesmo que tenha problema, como a mãe é outro tipo de problema Filho que é culpado MIDEX PRO M Ó MÉ MÉ Obrigado.